Eu já não sei se fiz rai ou se fiz mal Ai, não confia, não sei, não sei Baixa o ardente Eu já não sei Porque quem sofre de amor A cantar, cada melhor As mágoas que o peito sentem Quando te vejo Em sonho sigo os teus passos Sinto o desejo De me lançar nos teus braços Tenho vontade De dizer frente a frente Quanta saudade Ah, no nosso morãozante Um novo anseio Lembrando que já chorei Se amo ou se te odeio Eu já não sei Eu já não sei Sorrir Como então sorria Quando em um minuto os sonhos via A tua droga e malvagem Eu já não sei Se eu não devo crer Pois quero às vezes esquecer-te Que eu não tenho coragem Eu já não tenho coragem Eu já não tenho coragem Eu já não tenho coragem Amor, no nosso morãozante No novo anseio Lembrando que já chorei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Tenho vontade De dizer frente a frente Quanta saudade A nosso morãozante No novo anseio Lembrando que já chorei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Eu já não sei